Música Olá, os jovens representam cerca de 18% da população global. A grande maioria, mais de 80%, vive em países pobres e em desenvolvimento. Enfrenta desafios como a falta de acesso à saúde, à educação e ao mercado de trabalho. Aqui no Brasil, a população jovem soma 50 milhões de pessoas. Qual é o retrato da nossa juventude? Sobre esse assunto, vamos conversar com Jefferson Lima, que é o novo secretário nacional de juventude. Olá, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo. Olá, eu que agradeço à NBR pelo convite para falar de um tema tão importante hoje, que é a vida da juventude no Brasil e no mundo. Bom, a população jovem no mundo nunca foi tão grande e o Brasil também acompanha nessa tendência. Inclusive, a gente ocupa a sétima posição entre os países com maior número de pessoas, com a idade entre 10 e 24 anos. Enfim, quem são os jovens brasileiros? O que os jovens brasileiros querem? Enfim, quais são as principais demandas? Então, hoje, no Brasil, representa quase 50 milhões de jovens, um contingente muito grande e populacional. A gente costuma dizer que está tendo um bônus demográfico da juventude, fazendo com que, inclusive, impulsione novas políticas, novas ações para esse segmento. O jovem hoje no Brasil é aquele jovem que quer mais oportunidades, é o jovem que quer mais direitos, que quer ser incluído no mercado de trabalho, é o jovem também que vem buscar novas formas de organização, construir novas narrativas e apresenta também para o conjunto da sociedade alguns anseios, que há um tempo atrás isso não existia. É o jovem que quer mais participação, é o jovem que constrói mais a política, é o jovem que está em todos os cantos do nosso Brasil, no campo, na cidade, juventude quilombola, indígena, mulheres, LGBT, negros e negras. Essa é a diversidade da juventude brasileira hoje e que representa esse contingente populacional muito grande, muito intenso. Agora, se a gente for olhar o número de homicídios, entre as principais vítimas estão jovens, negros, de baixa escolaridade, baixa renda, enfim. Se a gente observa as pesquisas a cada ano que saem, sempre se mantém essa estatística. Enfim, como é que você avalia isso aí? Infelizmente, a gente ainda tem no Brasil, e isso vem aumentando, os altos índices de violência contra a juventude, em especial a juventude negra e pobre da periferia. A gente, inclusive, costuma dizer que está acontecendo no Brasil um extermínio da nossa juventude negra. E fruto disso, das três Conferências Nacional de Juventude, que já aconteceu desde a criação da Secretaria Nacional de Juventude, a principal demanda dessas conferências é que o governo federal, em conjunto com a sociedade civil, pudesse apresentar um plano, um programa, para tentar diminuir esses altos índices da violência contra a nossa juventude. São números alarmantes de assassinatos. Todos os dias morrem vários jovens em todos os cantos do Brasil. E fruto disso, desses debates, foi criado o Plano Juventude Viva, por exemplo, porque é um plano da Secretaria Nacional de Juventude, em conjunto com o Ministério da Igualdade Racial, Direitos Humanos das Mulheres, em conjunto com o Ministério da Justiça e com outros ministérios, para poder apresentar algumas ações de prevenção e também que visa diminuir esses altos índices de assassinatos em relação à nossa juventude negra. E a perspectiva nossa é que a gente possa, em conjunto com a sociedade civil, o governo federal e o parlamento, apresentar mais ações que visam diminuir essa violência. Tem uma violência também do Estado, através do alto de resistência, que também é uma batalha que vem sendo travada no Congresso Nacional para aprovar o PL 4471 pelo fim do alto de resistência, para tentar diminuir também a violência do Estado em relação a esse jovem. Então, esse hoje é o nosso principal desafio. O jovem hoje apresenta um conjunto de oportunidades para o Brasil, só que tem um segmento que é a juventude negra, que está sendo assassinada e não consegue desenvolver e apresentar um cenário novo para o nosso país. Bom, você citou aí Juventude Viva, né? Que outras políticas públicas voltadas para a questão da juventude você destacaria que estão aí em andamento? Então, desde o início da Secretaria Nacional de Juventude, no ano de 2005, do Conselho Nacional de Juventude, foram apresentadas vários programas e várias ações. Desde o ProJovem, no início, o ProUni, a expansão das universidades, o programa Cultura Viva, o Pronatec, agora mais recente. E também nós temos agora, para os próximos meses e para esse ano ainda, a criação do programa Identidade Jovem, que é fruto do Estatuto da Juventude, que foi aprovado em 2013, que vai dar oportunidade para o jovem de meio entrada cultural e do meio transporte interestadual também. O que significa isso? Significa mais oportunidade para a nossa juventude. O Estatuto da Juventude apresentou isso, foi aprovado isso no Congresso Nacional, fruto de mais de 10 anos de mobilização, de articulação dos movimentos de juventude. E teve essas duas conquistas que foram regulamentadas no final do ano passado pela nossa presidenta Dilma, que é a oportunidade para o jovem ter acesso à cultura, poder ir nos teatros, no cinema, isso de forma gratuita, e também exercendo o seu direito como jovem, pagando da meia entrada, jovens de baixa renda e jovens também de necessidades especiais. Então, isso é uma conquista recente do governo federal e dos movimentos de juventude. E também no meio, no transporte público, na passagem interestadual. Vão ter, cada transporte interestadual, duas passagens gratuitas para esses jovens e duas passagens com valor pela metade. Então, são duas conquistas recentes que eu acho que vai, nos próximos meses, ter um avanço muito importante para a vida desse jovem, principalmente para o jovem de baixa renda, que deve atingir mais ou menos um público de 18 milhões de jovens através desse programa chamado Identidade Jovem. Bom, você falou em conquistas recentes, né? Como é que a juventude tem voz hoje? Quais são os canais? Hoje, os principais canais da juventude são as conferências, os seminários e os encontros que o governo federal vem apresentando com os diversos segmentos de juventude. Tem também a participação das redes sociais. No último período foi criado o Participatório, que é um programa da Secretaria Nacional de Juventude, que apresenta a perspectiva de dialogar com esse jovem, de ouvir a opinião desse jovem através das redes, né? O que é que o jovem está pensando, o que é que o jovem quer, qual o caminho que a Secretaria Nacional de Juventude tem que ter com essa opinião do jovem. Porque, às vezes, a gente acha que a vontade da Secretaria Nacional de Juventude, aquela demanda, é a realidade de todo jovem no Brasil. E a gente sabe que não é isso. A diversidade da juventude é muito grande, então, às vezes, o jovem, em determinada região do Brasil, quer uma perspectiva mais para a juventude rural, para a juventude negra, outra região, os anseios maiores pelo emprego, é pelo acesso à educação, pelo acesso ao trabalho. Então, essas ferramentas de diálogo, são ferramentas de extrema importância para que a gente possa, de fato, ouvir e sentir quais são as demandas da juventude brasileira. E nada melhor do que as redes sociais. Exatamente. Porque o jovem gosta de redes sociais, né? Gosta muito. Todo dia, toda hora, com informação, com debates, com participação. É mais um instrumento de participação para o governo, a sociedade civil, o parlamento poder dialogar com essa juventude. Bom, você falou em juventude rural, né? E a gente sabe hoje que são 8 milhões de jovens de 15 a 29 anos que vivem no campo. Enfim, quais são as demandas dessa parcela da população? Então, é uma demanda grande, né? E que, nos últimos períodos, o governo federal, juntamente com a Secretaria Nacional de Juventude, tem tentado intensificar esse olhar para a juventude rural. É em torno de 8 milhões. Mas, se você levar para uma nova realidade, né? Os índices dos pequenos municípios que o BGE apresenta, os índices dos municípios até 50 mil habitantes no Brasil, você consegue ter em torno de 20 milhões de jovens no campo no Brasil. Então, é um contingente populacional enorme. E o que mais o jovem precisa? É oportunidades para se manter no campo. É assistência técnica, extensão rural, é educação no campo. São oportunidades para que o jovem rural não necessite, não tenha necessidade de sair da sua região para poder desempenhar, desenvolver a sua vida na cidade. E, muitas vezes, não tem oportunidade nessa cidade, né? Então, é um desafio grande. É um segmento da juventude brasileira. Nós vamos ter um olhar muito forte. Inclusive, nas últimas conferências, a participação da juventude rural foi extraordinária, uma mobilização grande com a juventude quilombola, juventude dos terreiros, ribeirinho, juventude negra do campo, as jovens mulheres do campo. Então, é uma diversidade enorme da juventude rural que o governo e as ações do parlamento, o governo federal, precisa ter uma atenção muito maior. Hoje, é em torno de 8 milhões. Mas, se você apresenta uma nova realidade aí com dados do IBGE, você chega a quase 20 milhões, né? Então, as expansões das universidades, né? Para a universidade no campo, na região no campo. É um avanço extraordinário que aconteceu no último período, no governo federal, que deu a oportunidade para o jovem estudar a sua realidade, estudar as áreas no qual são importantes para que ele permaneça no campo. Então, é uma luta constante, né? É um segmento que vem crescendo muito, a juventude rural, e que a gente precisa ter um olhar muito especial para poder construir políticas públicas para que ele permaneça no campo e consiga desenvolver a sua vida naquela região. O que representa para o Brasil ter uma secretaria voltada especificamente para essa questão da juventude? A gente está caminhando para que esse tema se torne uma política de Estado, enfim, permanente? Esse é o nosso desejo, né? Desde 2005, quando foi criada a Secretaria Nacional de Juventude, depois o Conselho Nacional de Juventude, para ter essa participação, essa fiscalização e essa mobilização da sociedade civil, o nosso desejo dos movimentos de juventude, das mais frentes possíveis que existem no Brasil, é que a gente possa ter políticas de Estado voltado para a nossa juventude. O Estatuto da Juventude já apresenta algumas políticas, né? Essa identidade jovem que eu falei há um pouco, que dá oportunidade da meia entrada cultural, da meia passagem interestadual no transporte público, é uma política de Estado, é uma conquista e que é fruto da criação da Secretaria, que é fruto dessa institucionalização da política de juventude no Brasil. Então, claro, nós precisamos de muito mais, né? Nós precisamos de que o governo como todo e todos os governos, não adianta o governo federal ter uma política se não repercutir nos estados e nos municípios. Na nossa avaliação, precisa ter um pacto nacional, um pacto federativo no Brasil, para poder ter diversas políticas para a juventude brasileira. Porque a juventude, com esse contingente populacional, pode ajudar muito, inclusive, no crescimento econômico, no desenvolvimento do país, né? Nós temos que ter esse olhar para a juventude negra que está sendo assassinada e que poderia ser uma frente aí de desenvolvimento do nosso país, com cultura, com arte, com música, com esporte, enfim. Um conjunto de oportunidades que a juventude tem condição de apresentar para o nosso país se desenvolver cada vez mais. E para isso, a gente precisa de política de Estado. Precisa de políticas que, de fato, emancipem a nossa juventude, dê oportunidades para o jovem poder desenvolver o nosso país e viver no nosso país. Que ele tenha a oportunidade, hoje, de viver inicialmente e depois que essas políticas de Estado, de fato, aconteçam. Bom, você acabou de assumir a Secretaria Nacional de Juventude, né? Quais são suas metas, enfim? O que você está planejando? Assumimos, né, para poder desempenhar um trabalho mais forte à frente da Secretaria Nacional de Juventude. Primeiro, reforçar a defesa da democracia no Brasil, reforçar também a necessidade da gente ter políticas de Estado e que o governo, como todo, em conjunto com os municípios e com os governos estaduais, possa ter um olhar especial para a nossa juventude. E o desafio nosso maior, na nossa avaliação, é poder ter uma política votada para a juventude negra que seja mais forte e que o governo, como todo, compreenda a importância da juventude negra e de diminuir, cada vez mais, ano a ano, esse índice alarmante de extermínio da nossa juventude e ter um olhar especial para esse segmento que está sendo assassinado diariamente. Então, são desafios grandes, mas com a união dos Estados, municípios e a nível federal e do governo federal como todo, a gente vai conseguir desempenhar um bom trabalho e apresentar um conjunto de políticas para a nossa juventude. Está certo. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, na página da Secretaria Nacional de Juventude. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto